É hora de Dica Feminíssima por aqui e nós vamos falar do Bistrô Cirilando. Você já conhece o Bistrô Cirilando? Ele fica na Anitta Garibaldi Esquina com a Freira Alemão. Um espaço super agradável, com uma comidinha muito gostosa e aquele atendimento super carinhoso. Lá a gente come a melhor casquinha de ciri do mundo. Dá para fazer um evento até 30 pessoas, além do restante do cardápio, que é incrível. Então, vai conhecer a Cirilando, que fica na Anitta Garibaldi Esquina com a Freira Alemão.